Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana aqui em Clara de Sousa Cozinha Bricolage claradesousa.pt porque na quinta-feira vai haver uma nova receita no site e vai sair uma sobremesa e eu olho para esta sobremesa que vou partilhar convosco a propósito é de morango, é fresquinha, deve ser feita no dia anterior para solidificar bem mas olho para esta receita como uma espécie de despedida do verão eu sei que não vai terminar esta semana mas estamos praticamente no final ainda vamos ter aqui uns bons dias de calor portanto é aproveitar enquanto podemos estes dias bons com sobremesas bem frescas que toda a família vai adorar e depois desta sobremesa as coisas têm que entrar outra vez nos eixos eu vou continuar a partilhar receitas mas não de doces pelo menos eu vou tentar durante uns tempos não fazer assim coisas doces e fazer sobretudo receitas de refeições salgadas para o dia a dia mas na quinta-feira uma receita doce, uma sobremesa maravilhosa, fresca, feita com morangos linda, linda, linda na mesa vão todos ficar de olhos arregalados e vão todos adorar não percam, é na quinta-feira um grande beijinho e uma boa semana casada 2 Obrigado.